Música 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 Fala galera Fala galera que transmitiu mais um vídeo Para vocês Vamos jogar aqui de 870 Vamos jogar de C4 870 é só a secundária Vamos larger E vamos lá, não sei se vai ser dos milionaires ou Wesley Pro trocando mic Vamos ver quantos boots vão matar e a gente vê no final depois qual vai ser o título do vídeo Opa! A galera já ruchou aqui em baixo Eita! Muita gente Eita porra em baixo, tem barco? Eita porra Faz barco Eita Tem um chato já Caralho, não morreu velho Atenção velho Opa! Menor Na costa velho, é o time lixo hein! Não serve pra nada esse timinho 3 barra 3, é cabezinho bem fraco Já morreu duas vezes pro cara Temos que nos vingar Temos que nos vingar Vamos ccair no time de boot Vocês não ta vendo a ccair não? Deixa eu usar certo Vamos refeixar Não sei se é facil A gente tem o moleque Cara, cara! É isso daqui ó! É munição! Pega nu É munição! Olha aqui a munição! O que a gente faz aqui? Vai pra mim, vai pra mim Para paradão aqui velho Tá digitando né peixão, tá digitando né Tava digitando né Quem digita morre inteiro É... Não, mata o cara cara, mata o cara Ô velho Não, eu vou sair desse squad, você é louco Não é um squad de boot não Você não é dúvida O maluco do lado, o cara tá olhando pro vento Porra, time lixo Será que tem alguém aqui? Agora passei, eu quero aqui Foda-se Time lixo aqui, ele tá morrendo pro time lixo não Farmar a mão aqui Caralho Bate Ai ai Fogo E Começo Sensacional Caralho Tá bom Caralho Tá bom screens �덱 O que caralho Vai Foda-se É Foda-se Foda-se Ah, fala que não morreu, velho, você é louco, velho, porra, velho, eu rushei aqui, agora eu matei todo mundo, que maluco, eu fico com 20 de vida, toma, cheteão na cara, morre agora, fechado, eu só morri, comecei a matar, morre de novo, morre, vamos lá galera, continua com nossa, que mentira, velho, velho, é muito azar, velho, é muito azar, 15 barra 6, mas hoje, passamos o top flag, a intenção do dozeiro em Devonilus é ser top flag, vamos lá, caralho, velho, que que é isso, velho, o que tá acontecendo comigo hoje, é tirar a camisa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Tá bom, de 3, matou um, vamos que vamos, vamos que vamos, Esse cara tá falando de cord, velho, esse cara é Battlefield, porra, fura aqui o cord, C4 está posicionado, Acabado, de perder, não te disse, velho, Então tá, olha, O cara não tava nada, Ah, esse maluco tá jogando, tem Beterol na mão, velho, que viagem, que viagem, as pérolas do BF, Fica, o rato, o rato, o rato, aqui tá querendo me pegar, Olha, velho, o cara morreu pra quem? Só pra mim, ó, O cara pegando, pegar rank de Beterol, sei lá, Ó, velho, ó, não morreu, sério? Nessa distância? Ô, 870, você tá decepcionando, hein? 20 barra 12, que que é isso? O que tá acontecendo? 20 barra 12 é um negócio meio estranho, mas vamos lá, né? Vamos verificar se tem cara ali, 20 barra 12 tem que ser isso aqui, velho, tem até um tiro, 20 barra 12 não, Baixo, 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 Chego no lugar certo O Beterol agora não segurou não, né? Ô, mamão, não entra na frente não, mamão! O cara da squad salvou o maluco entrando na frente, Ô, mamão! Vamo lá, a gente tá 27kg, velho, Já tá melhorando pra caralho! Vamo lá, vamo lá, dozeiro do vaninho! Rrrrrrrr! Tão atirando no churrato, Tão atirando no churrato, Tão atirando no churrato, Vamo que... Você não quer me matar, né? Você não pode me matar, porque eu matei você primeiro, haha! Será ele por aqui? Será? Tá morto pra mim? Hummm... Caralho, velho! Caralho, velho! Já vou lá pra você, porque... Nem vira pra ficar aqui, Não precisa ver nada, as clima não é nossa! Atenção! 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 Rápido É Parala, time! Vai, coopera, time! Porra! Ah, os caras morreram tudo com o mesmo cara. Vai, time, vai, time! Ae, serviu pra alguma coisa, boot! Finalmente! Ah, não! 52, como assim, velho? Esse jogo tá trolando, minhas balas mal, tá contando os tiros tudo, na moral. Aí é dislike dosando de maneira, velho, pô! Vamos lá, chote da mata aí! Eita porra! O que? A granada bateu ali. Buguei. Ah, vacilamos agora, hein? Vamos aí, vem aqui, vem pro time! Vai ser com senha ainda, olô! Olô! Com senha é like, triple! Vamos lá, vamos lá! Lá que o Dozeno Devaneus voltou com tudo! 33,15, KD de 2 já, já é um KD alto pro Dozeno Devaneus. Já é onde a gente ficou negativo, vamos lá, vamos lá, vamos animar! Porque eu estou... Acabei de acordar, né? Ainda estou viajando no espaço sideral, vamos lá! Olha, o cara está embaixo! Tiro de fé! Não foi dessa vez! Matei um cara aqui! Matei um! Vou deixar o C4 ali! Eu confio que eu vou matar os caras, vocês duvidam? Vem no vidro, ó! Nunca duvido do Ezra ir pro HS, porque ele vai ver o futuro, velho! E aí, peixe! Eu quero duvido do Ezra ir pra ganhar, porque ele vai ver o futuro dos boots! Pera aí, aí não, né? Ai, ai! Agora ele só morre pra esse cara, velho! Certo! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Fazer 100 kills no 2MD vaneiros? Será que a gente consegue? Consegue, tranquilo! Tranquilo! Tranquilidade pura, né? Até mais, né? O jogo está corrido, vamos ver se não vai ter beijo de rape. Beijo de rape, a gente faz o tanto que tiver aqui, já é! E já próximo, né? Se não... Vou pôr mais um! Mais um pra contra! Mais um pra contra! Mais um! Mais um pra contra! Mais um milhão, velho! Hum, que louco, velho! Claymore, é... Claymore conterou 200 demoneses! Sempre vai conterar! Nossa, se eu morro pra esse embertoelau... Tem que nascer morrendo, ai não, ai não Pode pegar munição, cara O cara tá querendo me meter lá na mão, doido Que pariu, velho Pérola do Battlefield, cara Que? Eu tô olhando pro chão, Claymore de novo Eu tô falando, Claymore contra dozeiro, Claymore é anti-dozeiro Se você quer matar um dozeiro, bota Claymore É sucesso Ninhão é Claymore quando tá pegando coxinha O ponto fraco do dos ângulos, Claymore, Claymore O cara tá onde? Ah, o maluco tá dentro da bandeira, sério? É sim, pechão Bug do bug, né Vamos pegar a cozinha ali, não deixa os caras avançar não Estão limpa, ó Vai, 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 vai Go, go, go! Go, go, go Power Ranger Ah, velho Não, velho Porra Vai jogar bingo, velho Quem não sabe Quem não sabe vai jogar bingo vai estar no outro canal aí, né Significa vai jogar bingo, velho Olha, coxinha Oh, eu vou dar isso Cadê o ponta respaldo do ponta respaldo? Matei um Ô, fechão, foi dessa vez Tá com tensa, hein, velho Tá com tensa, hein, tá com tensa Vamos lá, a gente começou a morrer de novo com 47 quills Ah, somos o top do top do top frag, a gente tá matando pra caralho, isso é louco! Isso que importa quando você tá sendo dozeiro, dozeiro você tem que fazer kills, muitas kills! Nossa, tomou na besta, esse aí tomou na besta! Ah, não, 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 não! Ó, o cara tá me metelando pegando aí na faca agora! Hummm... Morrer na faca é sempre coisa triste, mas faz parte do jogo, vamos lá! Ele vai tá aqui, tem ainda? E aí, peixe! Caralho, velho! Isso é louco! Mitamos agora, velho! Mitamos agora! Mitamos, velho! Matar dois de frente assim é mítico! É louco! Puta não, peixe! Não vai chorar não, tu pinou aí! O bagulho aqui é louco! A mira agora foi... O cara tava sem vida! Tomou tiro e não morreu! Nossa, foi muito mentiroso! Olha aí! Ah, não vai morrer não? Tá certo! Fiquei cego! Fiquei cego por quê, velho? Caraca, ela ficou branca! Fiquei cego! Granada de luz! Onde veio essa granada de luz? Ah, jogou lixo! O bug, o bug, o bug, o bug! Deixa eu nascer aqui! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! O que que é isso? Caralho, morre! Caralho, a gente rushou ali e matou, 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 matou e matou! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! O jogo tá começando a ficar doido! Será que não pega 200 kills esse jogo? Tem ticket pra caralho ainda, velho! Acho que dá, hein! Duzentão, duzentão! Não tenho o que falar não! Não tenho o que falar, sinceramente, velho! Ai, ai! Quatro tiros de shot! Quatro tiros... Mirando ainda, viu, velho! O cara não morreu! Tipo, não faz sentido algum, né? Mas, tudo bem! Atirando! Que caralho, velho! Eu tô achando que eu tô... parando de... pegando a pistola antes das balas acabarem. Deixa eu ver quantas balas a gente tem nessas duas aqui. Vamos ver... Calma, peixão! Hum! Essa agachadinha é muito louca, né? Se agacha, o cara já morre. O cara maluco matou todo mundo. QBB 95, essa arma aí de suporte. O pessoal subestima ela, mas... E aí, peixão? Tá marolando? Tá com sono? Tá com sono! Vai descansar, então! No respaldo, seu lindo! Tá com sono aí, peixão! Tinha que conseguir, né, velho? Tinha que conseguir sair fora, velho? Tinha que conseguir sair fora, velho? Tá matando um ainda, dois. Tá louco! Onde desperdiçamos o revive? 74, 28! Caralho! Tamo cadê monstro? Vamos lá, reviveu não. Ah, só vou ficar triste se rolar a Base Hap, né? Se rolar a Base Hap, a gente vai... A jogada aqui é padrão, você taca... Explosivo! O cara vai... Morrer! Explosivo! Caralho! Esse sniper aí eu não tô gostando não, hein? Será que eu vou pegar uma fumacinha? Será que eu tenho que comprar uma fumacinha? Com umas cenas ali, velho, velho? Playmore é nossa! Vamos deixar o C4 ali. Pegou o C4, não? Tá pegando o C4. Chegou na neve, hein? Tem ninguém marcar no meio ali, velho? Playmore tá lá. Eita porra! Caralho! Mola que mandou uma gaia ali. Morreu, né? Playmore, parece? Tem cara no meio, tem cara no meio ali. Que mentira! Que mentira! Não morreu, velho? É sacanagem, velho! Tomei um kill só de flash hit. Caralho, velho! Que bom, peixão! Você morreu, mas seu revive não foi à toa. É nóis! Tem cara lá no cantinho. Tá foda ruxar aqui, velho. Por causa do maluco que tá com o sniper lá, velho. Aí é outro. Tem cara lá atrás. Esse é outro. Go, go, go! Eita porra! Olha! Olha o tanto de sniper! Aí embrazando! Aí embrazando! Você é louco! Eu vou tacar os cinquotas e eu vou matar todo mundo. É agora! É agora! Vamos lá! Vamos lá! Vai! Go, go, go! Atir, go, go! Opa! Sai daí, seus campers! Olha, esse aí teve uma reação até que rapidinho, né? O maluco já... Rapaz! Vamos lá! Vamos lá! Continuar ruxando! A ECO tá aqui, puxando! A ECO já caiu, gente! Vamos deixar um presente aqui na ECO aqui, ó! Pra quando a galera subir, a gente tem a surpresa! Ah, velho! Nas costas, mano! Aí é osso! É, galera! Parece que vai ter Base Rape mesmo! Se te rolar Base Rape, é fim do dozeiro em Devaner! Ou não, né? Deixa eu nascer aqui, cara! Opa! Ah! Hum... Eu acho que é isso, né, velho? Acabou o dozeiro em Devaner. Será que a gente troca de time, será? Eita porra! Ah! Nós estamos morrendo mais de uma vez, né? Ah, mamã! Morre no churrasco, mamão! Morre no churrasco, vai! Mamã! Oh, velho! Oh, shot! Fica lixo! Opa,igung! Opa, Marta! Numa ataque, mamãe! Oh, precisamos de você na luta! Volta já pra cá! Opa! Opa! Vamos lá! Vamos lá! E é BASE HAPE! Eu não queria jogar BASE HAPE! Morre logo, pô! Opa! Double kill, triple kill, colegui! Eu vou trocar de time, tentar trocar de time, será que tem como? Se tiver como trocar de time, a gente consegue fazer uma gameplay. Vamos lá! Não, tem como trocar de time. Então, vamos continuar aqui. Ah, velho! A C4 ficou na porta, velho! Não! Caralho, fiz a jogadinha tão certa! A C4 ficou na porta, velho! Aí foi troll, hein! Vamos pegar uma squad aqui. Acho que é essa que nós estávamos, velho! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Deixa eu passar! Opa! 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 E aí, pê! Não vai subir ninguém A gente tentou trocar de time A gente continua nesse time aqui Já é, é nóis Opa, rapaz Vamos recorrer um pouco aqui Porque a galera tá brava A experiência do servidor é cheia E virou o jogo, né? Vamos ver Pô, velho, se esse jogo continua disputando Eu fazia dos outros kills, hein? Opa! Só contava com a minha trança Eu só sei aonde você vai, mas é melhor voltar pra cá agora E aí, peixão, sua morte Aô, achou 100 kills, 100 kills Vamos ver como bom a gente tá 56 kills, ó A gente tá muito na frente do top kill do server, cara A gente tá tipo... Olha o C4 C4 superior Uh, uh Bim, bim T-bag, né? Não tô fazendo T-bag, né? Tô treinando meu caps lock Ah Oh, peixe Pegou, 870 Tá caindo o Sirfroir, então a mim Hum Pô, eu sempre te mando a galera cagar de 12, velho Ó, tem mais 3 kills pra mim Não rouba aqui não, animal Ô, animal Ah, roubo mesmo, viu, velho Morri? Não morri não É, morreu, bem feito Isso aí, ó É o castigo, roubar kills Minhas Batei um Batei dois Três Quatro Não foi nenhum, porque eu não quis Provavelmente Go, go, go Ah, eu vou trocar de time Vamos ver se vai agora Não vai Eu só queria ajudar o time a ganhar Mas não vai ter conta Pra pegar a munição, cara Nossa Falou que não tem morrido ali Foi no mesmo traje Joga vida aí, feixão Joga vida, mano Não reviva-se não Joga vida, pô E aí, mano vai atacar C4 aí né seu malandro e aí gente, qual foi? volta já para cá soldado, precisamos de você não, não deu tempo, mas a C4 não tem matado esses caras mas foi duvidoso, mas tudo bem, vamos lá, vamos lá o que você viu, mandou a C4, estava só os dois ali e tal ninguém morreu, forever né velho olha o cara mexendo aqui, tirão sai da minha frente, sai da minha frente velho insolente mais um olha o cara que acumulou lá na porta velho, só só sair de lá velho olha o cara está usando a tarca da C4 aí isso aí fechão, vou ser esperto não seja boot, seja esperto ha 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 opa caralho velho, é isso mano o cara está clicando muito você é doido a coisa ruim filhão da puta pessoal, vamos com calma aí pessoal para de chorar para de chorar olha o cara atacando para a mãe ali vou atacar também ai 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 outra vez não tinha mais hum era para ter explodido a C4 velho vai revive, revive, revive vou go 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 a C4 invertida opa o peixão caralho 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 bug do superman caralho 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 é isso que é de uma caixa de munició por favor de uma caixa de munició o negócio vai ficar sério opa 11 de vida uuuuh ai você quando o efe velho que uicas Eu tenho como pegar o C4 Eu tenho como pegar o C4 Tem que enviar o C4 Tá deu na foda Ah, 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 ah Ah, eu morri, morri O C4 Ela foi lá Caralho O C4 foi lá ensinando Tentei fazer uma jogatina Bem sensacional Agora vai funcionar Hum RGO Caralho Os caras colocam Claymore Os caras tem que levar a ser jumento Eles colocam Claymore Onde o time está, o cara manda a granada na Claymore E morre todo mundo É o cara que é jumento demais Ah, fechão, e aí Como é que vai ser Ah, fechão, como é que vai ser Tinha caído no clã e não morreu, velho Não Não Estou sendo devonado, mas está triste Hum O cara O escudão, acho que o escudão vai trancar a C4 Aí também não, a gente também seria verdadeiro Opa Hum, tem muita gente Ah, o cara pegou a skill toda lá Uma, duas, só uma Tranquilo Só uma a gente perdeu Duas Eu não vi esse cara no canto, velho Hum Teve aqui Eu ia trocar a letra Ela Cara, o maluco ali doido, está lagado Pega aí Você mal vê o cara Já mata? Tô louco, fechão Caralho O cara O cara O cara não morreu Caralho O velho Tancou, velho Caralho Velho O cara Tancou C4 Tem mais O cara ali Morreu o cara ali Exato Ai, morri Que? O que é?! Ué! Tem cara na C4, não tem? Sabia! Tem cara meio caçada ai Ah, o cara roubou meu tio Ó velho, pode roubar aqui os seus arrumados Arrumbado, arrumado O cara aqui roubou meu tio Pode arrumar Go, Go, Go Só um? Ah, tá bom A secota de foi, véi! A secota de foi, véi! A secota de foi, véi! Nossa, um de vida, olha isso É que recua Como pode? 129 kills? Está bem superior aos outros jogadores, né? Ah, minha vida não vai voltar não? Ah, agora a vida volta Não! A secota de ficou na parede A secota de ficou na parede Aí é desvaique Aí é desvaique Aí é desvaique Olha o cara ali, olha Nossa Olha o que tomou na face ele agora Eita porra Opa! Não, não A secota de foi Cuidado com o negócio Eita porra Ai tá tudo bugado até Ele ficou pronto parece Eita porra bugou Bugou até meu negócio Vê se eu tô na zona nem Parece que eu tô dentro da zona lá, véi Bugou Eita porra, tô vendo nada, véi Vem a porra da Oh Tá bugado ainda, véi Desvaique Ah, desvaique Olha o negócio ali Tchau, é tudo bugou agora É tudo bugou Cara, aqui é a munição, vem na boca Aqui é a munição, cara Aqui é a munição, cara Olha lá, velho Munição, olha ela aqui Nossa Esse é quatro aonde Aqui é a munição Aqui é a munição Pode pegar Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Não Não Ha 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 O cara foi mais rápido O cara chegou jogando esse C4 Quem reviveu a gente a nossa vez Infelizmente Opa Dois Pra você está indo Ru Só vai Só vai Ruxa, meu irmão Só ruxa Tá louco Tô fazendo 50 kills Vamos lá creditone 50 kill A gente vai encerrar esse dozeiro Ele num demanda Já que Tô cansado de ver Vê, vai Cê é louco Bataú no doiro Cadê você Demão um kill TRIPLE Parece o cara naquele cantinho, ele está bem protegido Não tem nada Atira no cara, mamão Mamão ficou na minha frente, mas não atirou no cara quando o cara entra Oh mamão Reviveram ele, reviveram o mamão e não me reviveram Hashtag chateado Vámonos Mostra Rampou por fogira Injustiça, injustiça, onza de vida, cara, um tirão no peito do jeito que foi, onza de... Não, 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 não. Foi injustiça, cara. Foi muito injustiça. Ah, velho! Fui pego com a granada na mão, né? Tô com a granadinha ali pra tacar ali. Hum, nem chance. O cara bursou nós. M4, M4 é forte pra caralho, né? Nossa. O que é isso? O que é isso? A poeira. Eu já estava com a C4 ali? A like a ninja. Opa, matamos um. Opa, matamos um. A gente tá matando pra caralho, né? A gente tá matando até todo mundo. Foda-se. Olha uma malandragem ali, ó. Porra, velho. Opa! Opa! A, a, a. Se matou! Se matou! A, a, a! Aaaaaa. Caiac. Foi tentar roubar o kill, morreu. Opa! Ah. Opa! Vai ficar estourando minhas caixinhas de munição né, filha da mãe Não tá no canto nem né, não tá no canto Vai lá o chave, vai lá Precisamos de você na luta, volta já pra cá Nossa, acabou as bolas O maluco deve estar bravo, deve estar comemorando Matamos, matamos, deve estar comemorando Eita Cara, vou tentar Vamos esmocar ali tudo Vamos esmocar, vamos esmocar tudo Porque tem muita gente aí Vamos tentar fazer um jogatinho Um boliche Vamos tentar fazer um boliche Ou granada de luz, só que é melhor Vamos com a smoke primeiro, a smoke é bugada É, mas vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar limpar aqui primeiro Tem que limpar aqui Não Tinha alguma coisa ainda Tinha alguma coisa ainda Tinha alguma coisa Aham Já Aba Aba As balas vio Aba Aba O Tinha alguma coisa no meu dente Vamos lá, na mesma escala Não sei, quatro mil não A gente fez algo similar ao que faz no CS Como é que é, você ficar pulando para um lado ou para o outro Pulei aqui, pulei voltando Vai com a bola, vai com a bola Vai com a bola Caralho, eu estou tirando aonde? Eu estou tirando no rumo do laser Não, está pegando os tiros, por que, Dyson? Por que, meu sapazista? Tem que ir lá nas costas Vamos me chamar de hacker Por que, né? A doze mata os caras facinho de longe Aí de perto, dá um tirão no maluco O que o maluco vai... Fica vivo Opa, tem cara no canto aí, velho Pensei que os caras do canto tinham morrido todo mundo Agora morreu C4 nido, ó 93 de assistência Mas tem cinco um beacon ali, né? Ó, ai meu, ai, ai Eita porra Eita porra Eita porra Ó, mas minha C4, velho Ela ficou na parede por algum motivo não explicado pela natureza humana, velho Eu toquei a C4 certinho para ela ter passado pela parede, mas ela não passou por algum motivo Eita porra Eita porra, velho Caralho, velho 59 de vida, velho Porra, jogo lixo Caralho, o maluco estava em cima da C4, velho Trolou demais Aí é dislike Eu vou pegar flashbang, hein? Acho que flashbang é melhor A C4 aí, peixão Vem pra cá, vai maluco Vem pra cá, a porra ainda tá comendo aqui Porra, velho Aí não, velho Vamos voltar aqui, ó Caralho, velho Nossa, a 12 não atirou Eu apertei para atirar, ela engasgou Nada bem Pesadão Vamos botar aqui, né? Eita de luz O que o cara tá, velho? Nossa Silenciador na arma, peixão Ai não, velho Só tomou no meio da nuca Olha lá, coisa ruim Você tá chorando pra mais alguma pessoa? Ou só pra mim, só? Olha lá, coisa ruim Você tá de 12 e 38, bicho Não se deve chorar quando você tá tão negativo assim Porque você passará as vergonha Go, go, go César, go Ele go Tá um do maluco, tá deitado, velho A gente falou 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 Acho que é porque Acho que eu tô enxergando aquilo, velho Sei lá Ata foda Nada a ver A gente falou que tá deitado, tá deitado, velho Nada a ver Nada a ver Nossa Fui pro lado errado Faz parte, né? Agora eu acho que eu posso voltar pra minha granada normal porque Ah, é que eu caiu, né? Vamos voltar pra minha granada normal Ah Nossa, peixão Foi pra bala Vai lá Vai lá Vai lá Mais um chorão Mais um chorão Um chorão bem atendido Vai lá Bola nele! 200 kills, será? Será? Se o jogo tivesse se desequilibrado, acho que eu fazia 300 Se eu mato esse cara, será que eu não consegui limpar a cozinha? Não sei, hein? Talvez, talvez Talvez Se bem que a galera está rushando na cozinha Vamos lá Não, não Porra, Sniper Velho Não, fechado, trolou hard agora, hein? Caralho, velho Vamos voltar pra fumaça aqui Porra, não puxou não, beijão Olha, olha a puxou não, porra Olha a puxou morre Olha a puxou morre, velho Puxou morre Caralho, 14 e 10 Olha, tá disputado essa Tá cirrado nessa Contagem de kills aí, peixão Nossa, aqui Vamos murchar já Não deu nada Go, go, go Uh, uh, uh Vai, canilha Nooo, vai, canilha, velho Ha, ha, ha Caralho Ah Ai, carinha Estou avando Passou a jogar de 12 e 14 Ô, peixão Você adivinhou? Alô Que coisa bonita, rapaz Opa Que coisa bonita velho Vai lá Vai lá Olha, Loco velho Olha o 200kg, não vai dar tempo, 300kg Nossa, não pegou Ae, se mexe, volta já para cá Nossa, faltou 9 kills para 200kg Deixa eu ver aqui, vamos fazer uma contagem aqui, deixa eu ver aqui 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1